Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo hoje, né, do nosso amiguinho aqui, ó. Vê a montada. Olha, tem que ser esse aqui, ó. Vê uma escadinha? Opa! Subimos, aqui. Por que tem que reivindicar isso? O bom daí você recebeu em português, né, aí é... Aí quando está tudo em português, não precisa ficar se expressando de traduzir. Não vai funcionando, vai com ele. O que eu vou fazer aqui? Não vai correr, são três deles para dar... Eu acho que o Lego, esse aqui, se eu não me engano, é uma caixinha de ouro. Se eu não me engano. Ó, esse é o segundo, se eu deixar o terceiro, já dá para mostrar para vocês. Aqui tem mais um. Ó, uma caixinha de ossos, que são dez, cara. Não é um, não é dez. A caixinha de ossos. A caixinha é para mais de menos. Pronto. Opa, está na frente. Agora tenho que descobrir onde é que é? É aqui? É a idade da minha mãe que fica ali. Ah, eu acho que eu já entendia. Fiquei lá em baixo. Tem que atirar lá. Tem um alvo lá em cima. Ah, meu Deus, são meus peças. Fiquei lá em cima. Agora, eu vou empurrar. Eia! Está bravo, hein? Tá entendendo? Eu não posso mais? Vou empurrar o cachorro, porque a gente é um dinossauro. Perigo. É? E aí, Lópezão. Aí, Lópezão já me pergou. O Lópezão já me pergou. O senhor acabou uma cintela. Sem essa parte do senhor de papelão. Boa sorte. Eu não consigo entender esse painel do jeito nenhum. Por favor, Lópezão. Não consigo. Parei. E eu fiz isso. Só foi, hein? Acertei. Essa tá bloqueada. Continua a história pra desbloquear. Vou subir aqui agora. Tá bloqueada pra continuar a história pra desbloquear. Ah, não. Eu preciso do abusadinho ali, ó. Olha, ele tá bloqueado. Tá, filho? Calma. Deixa eu tentar. Continua a história pra desbloquear. Sim, mas continua. Tá, o que inteligente vai fazer? Tá! Não tem fim. É, vai rouba. Tento, tento. 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 Cara, a ideia de comer comida, ensinando uma caixa, dizendo no nosso salto, que é um doido, né? Comdenou-se rápido? Ah, ensinando comdenou-se rápido. Com a cobra. Talvez seja alguma coisa nos outros locais de escavação. Vocês não estão contentes? Vocês não acham nada? Aqui, ó, deixa eu tentar. Aqui é só pra salvar, tá? A necessidade, só pra resolver isso aí, que vai abrir e não salva. Senão, é só continuar. A gente precisa achar três ossos desse aqui, ó. Opa, tá só caído. Vamos dar uma escada, também a gente vai vir nos ajudar. Tá? Opa, não tá vando. Tá vindo aí, é só. A gente tá pensando em cima, até com cima. Uma brincadeira. Uma brincadeira. Tá da câmera, viu? Tá filmando? Isso, sempre bonitinho. Bota o joelho. Cadê? Ah, tá. Tem que ser com ele, não pode ser com o pessoal lá. Eu vou quebrar o vidro. Tá. Ah, como você... Tá aqui, ó. Ou você está lá, não tem uma... Você sabe que é isso, não? Segundo, e ação já é um segundo desançada. Vamos tentar assar... Perceba agora. Compensa, Ju, é pago. Perce uma coisa aqui. Quatro caixinhas de... Casinha de areia. Vamos lá. Justo quando eu me esqueço de trazer... Justo quando eu me esqueço de trazer... ...teu fundo. Quase três dias a de rodradinho. Sim. Eu dei de guia osso. Não, ela consegue também. Tem. Tem que cachar um loco agora. Deu de guia osso. Ó! Atropelou. Atropela todo mundo. Aê, olha só Tá acabando Terceiro Esse É muito vioso Uma garra retrátil de 15 centímetros Noqueado, garra de rapidez Deixar essa jogada, hein Eu já entendi que deixa eu jogar Obrigada Vai acabar aquela caça ali, ó Deixa eu voltar, vamos lá Ah, pelo amor de Deus Tão tá dando certo, cara Vem que tá dando certo A retona do controle resolve ainda Encontrei uma coisa com o seu piado Perfeitamente conservada É, tu descobriu que tá errado Deveria ter duas rodas Não uma, sem guidão Foi por isso que você caiu Não sem guidão Ele quer subir na bicicleta sem guidão Mas só tem duas mesmo Pegou a roda Uma roda Pegou a roda Agora elas vão pegar um guidão, né Opa Olha, elas vão construir Construir um cartelo Passou O que que é isso? É um guidão Muito bem, meu anjo Vamos agora subir É, é, é Ih, rá Ih, rá Tá doido, ó Ó Ih, riu Vou pegar as moedas É isso aí Moedinhas Atença Acendeu, hein Ih, chegou o helicóptero agora Chegou o homem ter dinheiro e se acha o dono do planeta? Eita Eia O cara fez cagada, hein O cara fez cagada, hein Derrubou tudo, uai Derrubou tudo Nós acabamos derrubando o resto Acabamos derrubando o resto Isso, vamos lá Isso é muito bonito Ah, tá bloqueada Eu acho que é com ela, né Eu acho que é com ela Posso dar mais uma caixinha Tá bloqueada Continua a história Mas não dá Tem que desbloquear Não dá Tem que desbloquear Continua a história É, aí Desbloqueia, né Ó, mais um castaninho, ó Um castaninho Eu vou lá continuar a história Tô continuando Aqui Ih, não dá também, ó Quem pensa o que é? Tem uma aí, né Será? Se conseguir persuadir-nos A aprovar o quarto Não tem acabado O que tem nesse quarto? Coisas do seu interesse A voz nova Cara, é sinistro É o matemático É o matemático Desbloqueamos o Alan Grant da Montana Welly Satoe Montana Jopper Brown Robert Mundoi Voluntário do cito de escavação Tá desbloqueado Você tem que comprar Criança do cito de escavação Desbloqueado Pra quem gastar dinheiro Uma viatura do Jurassic Park Uma empilhadeira desbloqueada Pra gastar dinheiro Um varredor de rua desbloqueado Aqui, ó É, pra gastar dinheiro É, pra gastar dinheiro É isso aí Não conseguimos pegar tudo ali E pegamos uma peça de ouro Né? Ali é como se fosse o DNA Aquela luz que ele leva de cima da lança Que é o DNA Não é bloco Ah tá, bloco É um bloco É isso A gente vai ficando por aqui E eu espero vocês No próximo vídeo A gente continuar